Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Lewis Hamilton e George Russell fazem boa corrida e Mercedes mostra que está de volta. Max Verstappen vence o GP da Espanha. Com o abandono de Leclerc e estratégia da Red Bull, Verstappen vence e assume a liderança da temporada 2022. O holandês puxou uma dobradinha da Red Bull com Sérgio Pérez terminando na segunda colocação, e George Russell completou o pódio no circuito de Barcelona. Logo após a largada, Kevin Magnussen tentou ultrapassar Lewis Hamilton, mas acabou tocando no carro de Lewis, que teve o pneu furado e foi para os boxes. E após escalar o pelotão, Lewis conseguiu reverter de ótima maneira o incidente da primeira volta. Na fase final da disputa, em uma ultrapassagem em cima de Bottas, o inglês já aparecia na quinta colocação, um posto acima de onde largou. Não demorou muito e fez a ultrapassagem em cima de Carlos Sanz para tomar agora o quarto lugar. Na penúltima volta, a equipe alertou Lewis sobre um problema no carro e pediu para diminuir o ritmo, foi então que Sanz não vendo nenhuma resistência de Lewis, recuperou a quarta colocação. O que disseram os três primeiros? Eu saí da pista, tinha um vento que pegou na minha traseira e eu perdi o carro. Eu consegui fazer uma boa corrida e venci. Eu tentei ficar focado, essas coisas acontecem. Estou muito feliz por mim e pelo tcheco. Estou muito feliz por estar a primeira vez no pódio aqui na Espanha. Foi apertado, mas fico feliz pela equipe. Estávamos numa estratégia diferente, então deixei o Max passar. Eu achei que poderia passar mais rápido para não perder muito tempo atrás do George. Eu dei tudo o que eu podia. Fizemos um trabalho incrível. Me orgulho de estar aqui. Eu tive um problema e a Red Bull estava no retrovisor, mas eu consegui segurar eles ali atrás. Nas últimas voltas foi muito difícil. Estou muito orgulhoso. A próxima etapa será o GP de Mônaco, no dia 29 de maio. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!